O programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola, já tirou milhões de brasileiros do negativo desde a estreia em julho. A repórter Soraya Laundi traz os últimos números, há preocupação também com as empresas que têm dívidas, né, mas em relação aos brasileiros endividados, hein, Soraya? Olha, Tiago, o Ministério da Fazenda utilizou uma publicação nas redes sociais neste final de semana para trazer uma última atualização do programa Desenrola e até, de certa forma, para comemorar o número de 10 milhões de pessoas que acabaram ficando aí desnegativadas, né, pessoas com dívidas de até R$ 100. Eles escreveram nessa publicação, é para comemorar com o Desenrola Brasil, pessoas com dívidas de até R$ 100 foram desnegativadas, chegando ao marco de 10 milhões de desnegativações. O programa prevê, então, que quem tem dívidas, né, bancária de até R$ 100 terá seu nome limpo automaticamente, mas esse valor precisa ser renegociado com os bancos. Está em vigor, portanto, a etapa da chamada faixa 2, pessoas com renda mensal entre R$ 2.640 e até R$ 20.000 por mês, sem limite no valor dessa dívida. Como você disse, nessa fase do programa lançado lá no mês de julho, as negociações sobre condições especiais de pagamento de débitos bancários são feitas diretamente entre o cliente e a instituição financeira. Até no final da semana passada, a gente trouxe os dados mais atualizados da Febraban, né, que é a empresa que representa todos os setores de bancos, que foram negociados quase R$ 12 bilhões em dívidas em sete semanas dentro dessa faixa 2 do programa. Número de contratos negociados chega a 1,6 milhão. E para chegar a esse marco de 10 milhões de desnegativações de dívidas de quem tem até R$ 100, né, uma contrapartida para a participação do desenrola, o Ministério da Fazenda considerou também outros dados de instituições que não estão associados à Febraban. Então, apenas entre os participantes da entidade, são mais de R$ 6 milhões. E aí, caso o devedor tenha outros débitos pendentes, seu nome continua sujo ainda no sistema de proteção ao crédito. Só para a gente finalizar, nessa segunda etapa do programa desenrola, prevista para o final desse mês agora de setembro, setembro, perdão, pessoas que ganham até dois salários mínimos também podem renegociar dívidas como água e luz, além de dívidas bancárias e o programa vai até o dia 30 de dezembro. Então, o programa se prepara para entrar nessa segunda fase, voltada agora para o faixa 1, prevista para o final deste mês, para a renegociação de dívidas de até R$ 5 mil, de quem ganha até dois salários mínimos, portanto R$ 2.640, ou seja, quem está inscrito no Cade Único do Governo Federal. E para que a próxima fase seja liberada, então, os credores, no caso, bancos, varejistas, companhias de água e saneamento básico, também distribuidoras de energia elétrica, por exemplo, tem até a próxima terça-feira, portanto, amanhã, 12 de setembro, para se cadastrar na plataforma e também atualizar os valores devidos pelos clientes. Então, 10 milhões de brasileiros já limparam o nome. A informação da Soraya Lawande aqui no Jornal da Manhã. Até já.